Valdeque Arthur de Macedo, ou seja, Gordurinha, baiano nascido no Pelourinho. Vamos viajar na delícia do Mambo da Cantareira. Vamos viajar na cantareira e morar em Niterói. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Cantareira, na cantareira. Vou aprender a nadar, não quero me afogar. Vou aprender a nadar. De tanto viajar, estou ficando mambu, sai, estou com o corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo, mambo, vamos cantar o mambo. Cantareira, na cantareira. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar na cantareira e morar em Niterói. De tanto viajar, estou ficando mambu, sai, estou com o corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo, mambo, vamos cantar o mambo. Cantareira. 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 Primbidondal Primbidimbidondal Primbidondal Primbidimbidondal Primbidondal Só vendo como é que dói Só vendo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Licarói Só vendo como é que dói Só vendo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Licarói Na Cantareira Na Cantareira Vou aprender a nadar Só quero me apagar Eu não quero me apagar Vou aprender a nadar De tanto viajar que estou ficando mambuzá Estou com o corpo mole de canseira Por isso agora Resolvi cantar o mambo Vamos cantar o mambo Cantareira 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 Na Cantareira Vou aprender a nadar Eu não quero me apagar Eu não quero me apagar Um, dois, três Eu não quero me apagar 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 Obrigado.